Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Luberi Game, o canal exclusivo de games, trazendo para vocês Alien Isolation, jogando diretamente no Xbox One. O jogo é baseado na franquia, no filme da série Alien, que tem o Alien oitavo passageiro, o Alien o resgate e assim sucessivamente, até que tem a versão também Alien junto com o game versus Predador, que é muito interessante, eu recomendo, já assisti, mas não recomendo para criança porque é um filme e um jogo de terror sobrevivendo ao horror. Antes de começar o game, fiquei avisando que todos os dias à noite eu faço live de Skyrim aqui no canal, já estou na terceira temporada, dá uma olhadinha lá para se informar mais, já tem a primeira, a segunda, a terceira temporada e assim vão fazer direto Dead School aqui no canal, ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay e é o que vocês querem ver. Relatório final da nave comercial Nostromo Terceiro oficial Os outros tripulantes Kane Lambert Parker Brett Ash Ash e o Capitão Dallas estão mortos A carga e a nave foram destruídas Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas Com um pouco de sorte, a rede vai me captar Aqui é Ripley A última sobrevivente da Nostromo Desligando A falta de fato, o Gabriel O que eu falei anteriormente, esse jogo é baseado na franquia Alien Ripley que é interpretado por Sully Nirocorno, né? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sevastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sevastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez, sua busca possa chegar ao fim. Corrigindo aqui. Na realidade, ela é filha... A filha... A... A... A protagonista do filme, né? A... 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 o jogo tá dublado e legendado em português muito bom parabéns a série a show Vamos lá. Conor, pegando o personagem da Conor. Então, a conquista está de cara. Está procurando o carro da navegação com um amigo. Depois vocês pausam e lê o que está escrito aqui. Aqui, né? Aqui, né? Gente, este jogo é para dar susto. O jogo é para você se assustar. A hora que chegar o Alien aqui acabou. Stealth puro, tá? Anda, corra, faz qualquer coisa. Não fica na frente dele, não. A torre... A hora de vácuo. Vamos lá. Vamos lá. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Não está baixo do áudio deles, né? Não tem alguma opção do áudio estar tão baixo assim. Não tem alguma opção do áudio. Está no máximo. Enquanto o áudio é as standardas. São primeiros de backedó effective. Está bem para lá com o tempo. E aí? E aí? Taylor, bom dia. Replay certamente não é bom e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Estou surpresa que a Weyland Yutani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostrome de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Espero que tenham tido uma viagem tranquila. Tá bom, mas até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucada quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sebastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wade, certo? Vou chamar Sebastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, Sra. Taylor. Rotina. Dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Veja a aproximação nos monitores. Veja a aproximação nos monitores. De esta viz. Vou achar os monitores. É monitoras. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a Baía da Doca está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sevastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e o Tani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Eu escuto a baía de trânsito. Peço ajuda. Torrens. Estamos com facilitação. Estamos tentando controlar. Ok. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Gente, igual eu falei, esse jogo é sobrevivendo é um horror, tá? Vamos. Vai ter que sobreviver a um alienígena de cospiácido. Tem umas mandíbulas bem afiadas. E olha o que acontece aqui? Vamos lá. Ora que dentro da boca dele tem uma outra boca . O que de rapaz aconteció aqui? O meu ator está preso. Não! Meu Deus, Whitley. Você está indo bem, tem... Eu vou dar um. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Eu... Eu o merda! Eu o merda! Eu o merda! Tchau, tchau. Tchau. É gente, aqui tem um alienígena extremamente predador, agressivos, agressivo né, que não medes para te atacar e te matar. O que te prepara é para te levar a susto, igual é num filme né, não recomendo, só não recomendo para criança né, é um filme dos anos 80, anos 90. Peça como alien oitavo passageiro. Ele no cinema. Assamba, assamba. Alerta, a estabilidade de Sebastopol foi comprometida. Prossiga o ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores orbitais. Eu vou ter mesmo lugar aqui. O caçamba, senhor. Tá susto na... Vou ter que passar por aqui né. Ah, e o alien, apesar de ser bem grande, ele se adapta, ele consegue passar pelos túneis de ventilações tá. Tipo de ventilação aliás. Então tá aí gente, espero que tenham gostado, só um trechinho, só para dar aquele suspense mesmo. Alien Isolation, baseado na franquia Alien, o sucesso dos anos 80, dos anos 90. Uma série que eu recomendo muito não para criança tornar falada uma vez, que é um filme de terror, de suspense. É para tirar o fôlego mesmo. Então, espero que tenha gostado. Fique com Deus e fui! Tchau, tchau.